Aí que perigo monstro! Absurdo! Onde nós vamos parar? Veja que perigo um elemento deste sem responsabilidade, sobe as dunas de com força e deixa derramar esse líquido precioso! Só uma falta de absurdo! Veja aí no replay, no momento em que ele é solera, sem nem ter responsabilidade com o líquido que vai atrás, derramando uma carga tão preciosa e fazendo vários homens chorar! O motorista desse não tem coração! É muita fuleiragem! A mercadoria dessa não era nem pra ir na caçamba! Tinha que ir sentada no banco, no ar-condicionado e com cinto de segurança! Esse não é o Brasil que eu quero pro futuro!